Fazendo um ano de aniversário, aniversário agora, meu aniversário é aniversário de um ano da retirada dos benzodiazepínicos, esse último, mas especificamente o cronazepam. Então, é possível fazer umas reflexões, assim, bem práticas. Então, sobre o que é, qual foi o segredo do sucesso, enfim, da retirada dessa vez, que em outras tantas não houve. Então, tem algumas coisas que são, assim, inegociáveis e que não dá nem pra começar a conversa antes de fazê-las. A primeira delas é caminhar. Tô dizendo caminhar, mas na verdade é uma caminhada mesmo, né? Não é aquela caminhada que você anda conversando, olhando a paisagem, coisas do tipo. Caminhar, puxada. No meu caso, foi uma caminhada obrigatória, que era do metrô até o lugar onde eu almoçava e que era o único lugar onde eu poderia almoçar. Então, é uma subida, cerca de meia hora, meia hora pra ir, meia hora pra voltar. E fora as caminhadas ali intermediárias entre uma estação de metrô e o ponto de ônibus e coisas do tipo. E mesmo dentro do centro comercial, centro de convivência, o centro de convivência ficava no centro comercial, fica no centro comercial, onde eu tava trabalhando, onde continuo trabalhando, inclusive. Então, lá tem também escadas, escadas rolantes, rampas, tudo isso, né? Almoçava e caminhava. Então, esse é o primeiro ponto que não dá pra conversar. Tipo, ah, eu vou parar, agora eu vou conseguir. Vou conseguir parar o clonazepam. Aí para, mas fica em casa, deitado, sentado. Não consegue. Ou se conseguir, vai ter um risco grande de, por exemplo, uma convulsão ou alguma coisa. Porque não é, eu digo isso, do alto dos meus mais de 50 anos de dependência. Acho que eu tinha isso. Segundo a Maria Helena, minha prima, dizia, fazia bullying comigo por causa disso, Minha mãe começou a me dar valium. Eu tinha 13 anos. Assim diz a Maria Helena, e eu acredito, né? Porque eu tinha 15, e ela me mandou num médico. E esse médico deu mandrix. Mandrix, né? Acho que é o sal metacolona, uma coisa assim. Pior ainda, né? Se é que pode existir alguma coisa pior do que benzo de azepínico. Então, a primeira coisa é essa, caminhar. Se puder acrescentar aí, tipo, uma natação, né? Alguma coisa relativa a aeróbicos, beleza. No primeiro momento, eu não recomendo, se alguém me perguntar, eu não recomendo musculação. Muita gente fala, é maravilhoso. A musculação é realmente uma coisa maravilhosa. Porque você vai fazer com que o coração trabalhe de um modo muito semelhante à maneira que ele trabalha, por exemplo, numa grande causa de que as pessoas recorram ao benzo de azepínico, que é a síndrome do pânico. O que que acontece na síndrome do pânico? O coração dispara como se você estivesse tendo uma hipertaquicardia. E isso vai acontecer de uma forma boa na hora que você fizer a musculação. Mas, você não vai conseguir ter esse discernimento de ver que isso não é uma síndrome do pânico. Isso não é um ataque de pânico. Isso é, pura e simplesmente, o resultado do exercício que eu acabei de fazer. Então, essa parte de caminhada é a caminhada, o básico, né? Para mim, agora muito específico, né? No meu caso, eu preferi não usar substitutos. As pessoas falam, não, toma... Tem N substitutos. Ah, chás e não sei o que, e vitaminas. Vitamina D, vitamina B, vitamina B12. Tudo isso eu tomava, eu experimentei e nada disso deu certo. Exceto, exceto. E a L-teanina, feita na farmácia, né? De manipulação. 100 miligramas com cápsula de 100 miligramas. Mas, olhando agora em retrospecto, eu não posso dizer, não posso afirmar que tenha sido um fator tão determinante assim. Mas, sem dúvida, naqueles dias que são os primeiros 60 dias, porque são 60 cápsulas que vêm no vidro, na caixinha, na coisa, né? De recipiente de L-teanina. Então, 60 dias, realmente, eu dormi maravilhosamente. A minha concentração para trabalhar, para escrever, melhorou muito, infinitamente. E, embora eu não diga que seja nenhum requisito, ah, você precisa, não. Eventualmente, alguém pode usar L-teanina e não dá tão certo. Mas, para mim, deu. É só um testemunho, né? A ocupação...